Girando as notícias, informação, quero você comigo. Atendente de farmácia é abordado por criminoso no meio do trabalho. Ele corre pra rua, mas não escapa e acaba morto. Felipe tinha 25 anos e segundo a polícia, o assassino disse que cometeu o crime porque Felipe tinha um caso com a esposa dele. Foi um crime passional, mas ele tinha um caso com a esposa dele ou não? Vamos ver a reportagem, balança. Essa imagem é o último registro do jovem antes de ser assassinado. Felipe Eloy tinha 25 anos e trabalhava em uma farmácia pela câmera. É possível ver que ele percebeu quando o homem entrou com uma faca na mão. Felipe correu, mas não conseguiu escapar. Ele foi morto a facadas no meio da rua. Segundo informações da polícia, o homem disse que matou Felipe porque descobriu que a esposa e o jovem tinham um relacionamento extraconjugal. Os amigos da vítima contestam essa versão e dizem que isso nunca aconteceu. O criminoso, que já tem antecedentes por lesão corporal, foi preso em flagrante. Esse vídeo mostra ele algemado na delegacia. O homem aparenta está muito alterado. A despedida reuniu familiares e amigos inconformados com o que aconteceu. Eles pediram para que o funeral não fosse gravado.